Esta mercearia no centro de Poços já registrou aumento da procura pelas frutas secas, também conhecidas como frutas desidratadas. Elas trazem boas quantidades de fibras, que além de fazer o intestino funcionar melhor, também contribuem para melhorar os níveis de açúcar e gordura no sangue, prevenindo doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. Sem falar na sensação de saciedade, que evita a comilança desenfreada. O consumidor que opta por estes produtos normalmente prima pela qualidade. Nesta época, além dos frios e queijos que estão sempre na mesa, mais são as frutas natalinas, frutas secas, essas são as que mais têm procura. Por exemplo, as nozes com casca, avelãs, amêndoas, pistache, castanha do Pará, castanha de caju, avelãs, são as tâmaras, damascos, são as mais procuradas. Na minha ceia de natal não pode faltar uma boa massa, algumas castanhas, um bom vinho e uma boa carne, que aí fica opcional. No caso de quem gosta de peru, eu não gosto muito, mas o que não pode faltar na minha ceia de natal é uma bandeja de frios, frutas, as frutas frescas e as castanhas. Eu, particularmente, gosto muito do vinho tinto nessa época, gosto muito de um cabernet, de um albeque, um merlot, eu acho que não tenho como errar. Agora, se tiver um peixe, cada família come algo na ceia de natal, aí um vinho branco, um chardonnay, um sauvignon blanc, e também as bebidas mais fortes, um bom uísque, um gin, eu acho que realmente não pode faltar uma boa bebida na ceia de natal.